Oi gente, tudo bem meus queridos? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. Se não tiver vai ficar, vamos acreditar. Para quem está chegando, eu sou a Leda Zani, o canal é de culinária. Seja muito bem-vindo sempre. Os que já estão comigo, amo vocês. Hoje eu estou aqui para mais uma delícia de receita simples e fácil. É um bolo de cenoura à bolognesa. É, não é doce não, é salgado, mas fica muito bom e delicioso. Mas antes, se você não é inscrito ainda e gostar do conteúdo do canal Leda Zani, se inscreva, ative as notificações e dá bastante joinha aí para fortalecer o canal. Vocês fazem parte da família Leda Zani. E seja sempre muito bem-vindo. Amo vocês. Bora lá para a receita? Eu vou usar, ó, três cenouras. Já está cozida. Eu vou bater no liquidificador. A cenoura. Quatro claras. Vou jogar aqui dentro. Fica muito boa essa receita, tá? Uma xícara, ó, de leite. Uma colher de sopa de amido de milho. E uma colherzinha de sal. De café, tá? Aí vou bater no liquidificador. Aí vou mostrar para vocês aqui o passo a passo desse bolo delicioso. Aí, pessoal, está batidinho a cenoura, ó, com aqueles ingredientes. Eu vou colocar no refratário. Está untado com manteiga, tá? E vou levar ao forno 180 graus, para ele ficar bem firminho. Assim fica o nosso bolo bem batidinho, tá vendo? Aí vou levar para o forno. Quando ele tiver um pontinho, eu volto com vocês. Enquanto o nosso bolo está assando, nós vamos para o nosso molho, ó. Três dentes de alho amassados. Ó. Vou deixar dourar, porque eu vou jogar aqui dentro 500 gramas de carne moída. É patinho que eu estou usando, tá? Vou deixar dourar o alho. Para pegar aquele delicioso sabor na carne. Fica uma delícia essa receita, tá, meus amores? E é simplesinho de fazer. E do coisa que está em casa. Já dou uma douradinha. Já dou uma douradinha. Vou jogar a carne aqui dentro, tá? Ó. Vou deixar ela fritar. Aí quando ela estiver fritinha, eu vou mostrando passo a passo para vocês, tá bom? Aí, meus amores, a carne já está fritinha, ó. Eu vou acrescentar aqui uma cebola cortadinha com uma pitada de pimenta. Vou colocar aqui dentro. Da carne. Vou dar uma mexidinha aqui, ó. E vou colocar aqui dentro dessa carne, 500 gramas de tomate sem pele, sem sementes, batido no liquidificador. Aqui dentro. Vou deixar ficar aquele molho cremosinho. E uma pitada de sal. Uma colherzinha de café, ó. Agora nós vamos deixar aqui apurar. Para a gente servir com o nosso bolo de cenoura que está no forno. Uma delícia essa receita, tá bom? Ó, vamos deixar apurar aqui no caso agora. Pessoal, aí o nosso bolo já está assado. E o nosso molho está aqui, ó. Agora eu vou finalizar aqui colocando o molho a bolognese. Ó. Tudo em voltinho. Dele assim. Fica uma delícia esse bolo, tá? Olha só. Vou finalizar ele todinho assim, ó. Pode fazer também em vasilhinhas individuais, tá? Fica muito bom também. Essa receita é maravilhosa. Eu sempre faço aqui em casa. Fica muito boa. Um sabor incrível. Aí, aqui, ó. O prato já está prontinho para ser servido. Eu só não vou provar que está pelando demais. Mas, com certeza, está delicioso. Essa foi mais uma receita que eu fiz para vocês com muito amor e carinho e dedicação. Sintam-se à vontade aqui no canal Lê da Zane, tá? Vocês são muito bem-vindos mesmo. E assim está prontinho o nosso bolo a bolognese. Bolo de cenoura a bolognese. Prontinho para ser servido. Obrigada a todos, tá? Amo vocês. Um beijo e até o próximo. E tchau!